Nós tivemos acesso ao depoimento do empresário e do filho dele que foram baleados pelo policial militar que estava de folga. Segundo eles, o bate-boca começou por um motivo banal. O policial está preso preventivamente, ele vai esperar o julgamento no presídio militar, se não houver, claro, outra decisão da justiça. No depoimento, a polícia, pai e filho deram detalhes da noite em que foram baleados dentro do bar. Segundo o empresário Bruno Mairink da Silveira, ele estava com a mulher, o filho e um casal de amigos na área interna do estabelecimento. O bar estaria lotado e na mesa ao lado havia uma comemoração de aniversário. De acordo com Bruno, por várias vezes ele precisou afastar a cadeira dele para a acomodação de convidados na mesa vizinha. A confusão teria começado depois que ele virou para trás e se queixou da situação, dizendo para o policial Caio que o bar estava muito cheio. Irmão, não dá mais para puxar a cadeira para o lado, o bar já está muito cheio. Caio não teria gostado da reclamação e teria respondido de forma agressiva. Você é doido, não sabe com quem está mexendo. E em seguida teria batido as mãos no peito de Bruno e o empurrado. A partir desse momento, um enorme tumulto começou com pessoas correndo e gritando. E foi quando a mulher de Bruno percebeu que ele havia levado um tiro. Bruno diz no depoimento que, após o tiro, não se lembra com muita clareza do que aconteceu. Disse que o filho o segurou para apaziguar os ânimos e, em seguida, um segurança o pegou pelo pescoço, levando para a saída do bar. E ele não viu mais o autor dos disparos. Bruno e o filho foram atendidos pelo SAMU e depois levados para o UGOL. Em seguida, registraram ocorrência na central de flagrantes e passaram por exames no IML. Imagens divulgadas mostram o momento da confusão. Meia-noite e 56. O sargento da Polícia Militar, Caio César de Souza, de 34 anos, está de branco. Ele é o de cabeça raspada no destaque da imagem. Atrás dele está o comerciante de 42 anos. Do outro lado da mesa, de azul, o adolescente. O local está muito cheio. As mesas, bem próximas. Não tinha confusão. Repare que a maior parte das pessoas está batendo palmas para os músicos que se apresentavam no local. É neste momento que o policial mexe um dos braços para pegar o que parece ser um copo. O outro braço, o esquerdo, parece encostar no comerciante. E é aí que a confusão vai começar. Ele coloca a mão no ombro de Caio César e começa a falar com ele. O policial mexe as duas mãos como se estivesse se justificando. O comerciante faz menção de se levantar ao afastar a cadeira para trás. Mas o policial se levanta mais rápido. A discussão fica mais forte. É aí que Caio dá um empurrão no comerciante. De imediato, o filho dele vai para cima e dá um soco no rosto do policial. Dá para ver ainda nas imagens que o comerciante pega uma garrafa de cerveja para acertar Caio César. Os três somem das imagens. Logo depois, pai e filho reaparecem. O adolescente tentando segurar o pai. A confusão continua. E todos saem das imagens novamente. O vídeo tem um minuto e meio. Essas imagens, ela fria por si só, ela pode levar a várias interpretações. O que a gente espera concluir é em cima da análise da imagem real, para a gente não até fazer um juízo falso de valor, ou achar que é uma coisa, mas vendo as imagens ser completamente o oposto. Seria interessante outras imagens, até para a gente ver de outros ângulos, outras situações que pudessem ajudar. Na audiência de custódia, o PM disse que foi agredido e que agiu em legítima defesa. A Polícia Militar de Goiás informou que analisa um possível desvio de conduta do policial. Ele estava em horário de folga e atirou com a arma da corporação, uma pistola calibre 9mm. Diante da gravidade da situação, vou decretar sobre a mentira. O policial militar continua preso. Em nota, a defesa dele disse que Caio César foi injustamente agredido e reagiu moderadamente e da maneira mais legítima possível. Depois dos depoimentos dos envolvidos no caso, testemunhas também vão ser chamadas na delegacia.